Five Nights at Freddy's Oh meu Deus Os animatronic que faz o meu curso caga todo O bicho comendo gente Agora vai ter um jogo do Five Nights at Freddy's E você vai andar no rolê Nossa Vai ter um jogo do Five Nights at Freddy's E você vai andar no rolê Isso vai ser da hora Isso vai ser legal Isso vai ser maneiro Você deve ser capaz de escapar Quando a porta de segurança abriu Às 6h Até então Continue a ir E tenta não tirar a atenção Se tiver outro caminho Eu vou te ajudar Eu prometo Que é isso Eu vou te howler Eu vou te ajudar Que é isso Isso vai ser verdade T спасибо Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Pelo menos Mano, que porra é essa? Que porra é essa, gente? Senhoras e senhores, obrigado por visitar, e espero que vocês tenham gostado do show. O Freddy e a gangue estão bastante cansados, mas eles vão voltar novamente na semana, depois de alguns dias de manutenção. Game de terror, hein? Louco, hein? Aê, atuação do Cellbit. Será que esse é o RPG do Cellbit? Tres, cara. Temos igual a Rinaldo Tres, cara. Cara, que diabo é isso, cara? 370 reais. Que game é esse? O game é maneiro, cara. Isso aqui é a realidade em tudo, Microsoft. O game é maneiro. Vai sair para o IPC também, porra. PC e PS5, agora são sócios. 370 na promoção. No PC é um pouco mais barato. 150 você pode piratear ainda. E o online é de graça. 5 Nights at FFers. 5 Nights. FNAF. Eu sempre leio o FNAF. É FNAF mesmo? FNAF. Ou FNAF. Sei lá. Mas é FNAF. E o pessoal, obrigado por visitar. E espero que vocês tenham gostado do o programa. Freddy e o companhão estão bastante cansados, mas vão voltar à próxima semana? After um pouco de sábado de mantenimento. Freddy fazbear, é o Mega Pizza Plexo agora, iniciando prontos de noite. Eles falaram que hoje é só 30 Party, então provavelmente nada de Horizon, então assim lembra aquela expectativa que eu coloquei pra vocês? Pode jogar lá embaixo, dia de 30 Party dia de linha de jogo que não necessariamente são as primárias Caralho, o que que virou esse jogo, né, mano? Credo Credo, mano Roxane Caralho Gente, mudou muito, né? Nossa Daqui a pouco a gente volta pro Age, tá, guys? Minha opinião What's up, Lewis? Yo, yo, yo Five Nights of Freddy, né, mano? Tá sendo antecipado aí bastante pra quem gosta de jogo mais de terrorzinho assim, né? Não sei se funciona ainda hoje, né? Talvez importa mais a narrativa na real, né? Tá, agora, como eu não me ligo muito nesses jogos nesse joguinho específico eu não sei se ele é exatamente uma nova narrativa, se ele se é um remake eu acho que não, eu acho que é uma nova narrativa É, Bugsnax é esquisito, velho eu não sei, a ideia é a ideia da mecânica lá é bacana, mas não sei Recharge Flashlight Conforme eu falo, eu não tô baixando o volume do vídeo Conforme eu falo, a voz tá encaixando bem no vídeo o vídeo tá ficando num volume bom, tá, né? E ele volta, né? Do Cabrunco, obrigado por seguir, bro É, bem creepy o joguinho, né, meu? Eu acho legal acho da hora o estilo de arte e tudo não sei se eu tenho pique, tá ligado? Ainda mais sendo a primeira pessoa, assim, que não é muito a minha É, do Cabrunco, não sei, bro Não sei Tem aquele jogo, na última State of Play a gente viu aquele jogo que eu esqueci o nome agora, bro Tchau, tchau Tchau Tchau